Oi, eu sou a Tatiana Clix, diretora do Porvir, uma plataforma de conteúdos que inspiram e mobilizam transformações na educação. E o que eu desejo para a educação no Brasil em 2020 é que, em vez de ela caminhar para trás, de a gente voltar em algumas discussões, a gente olha para frente em direção um modelo de educação mais democrático, mais plural, mais conectado aos jovens, aos estudantes, aos seus desejos e às suas necessidades para enfrentar os desafios da sociedade contemporânea. É importante que a educação seja um espaço e uma ferramenta para diminuir desigualdades e para garantir direitos, direito de todos aprenderem e se desenvolverem de forma integral, para se prepararem para uma vida mais plena e mais feliz.